Era padrugada E orando tu pediu ao Criador Que de ti tirasse toda aquela dor Já são dias que eu não consigo dormir Pois a aflição tomou meu coração A esperança já não encontrou em mim E por isso eu te peço Deus olha pra mim Deus não te deixou Não vai te deixar No mundo sozinho você não está A prova é um teste pra você enfrentar Mas não te sanimes Deus vai te ajudar Era padrugada Deus te viu chorar Sem ninguém pra enxugar as suas lágrimas Os teus amigos não podiam te ajudar Pois a prova era grande em sua vida Já são dias que eu não consigo dormir Pois a aflição tomou meu coração A esperança já não encontrou em mim E por isso eu te peço Deus olha pra mim Deus não te deixou Deus não vai te deixar Deus não vai te deixar No mundo sozinho você não está A prova é um teste pra você enfrentar Mas não te sanimes Mas não te sanimes Deus vai te ajudar Deus não te deixou 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 Mas não desanimes, Deus vai te ajudar A CIDADE NO BRASIL